Acabou o Candy Crush, mas pelo menos consegui passar de vida. Bom, vou desligar e ir dormir. Ai, ai, onze e meia da noite. Ai, não tá confortável. Bom, se eu dormir agora, às onze e vinte, eu terei uma, duas, três, cinco, oito horas e meia pra acordar amanhã. Amanhã eu juro que eu durmo cedo. É, mas é melhor não criticar esse mundo paralelo. Não, 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 não. Volto, 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 aqui tá frio. Tá frio. Põe os braços pra fora. Isso, assim, tá bem melhor agora. Já que os pés não pode. Qual é a diferença entre os proteínas e lipídios? O que é o amor? O real? O verdadeiro amor? Ah, o que foi isso? Foi algum passo. Eu ouvi bem. Finge que tá dormindo ou se esconde debaixo da cama. Quem vai cuidar da minha conta do YouTube? Tuki, tuki. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, 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 tuki. Uma vez me disseram que estar acordada significa que você está no sonho de alguém. Acho que agora sim. Carneirinhos pegando no sono. Três, dois, um. Tuki, 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 tuki